As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora sete horas trinta e três minutos, bom dia, estamos chegando com as informações locais, as últimas vinte e quatro horas aqui em Nossa Mineiros, né? Vamos com as informações da área policial. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Agora sete horas trinta e três, mais casos de família impossível essas últimas vinte e quatro horas em Nossa Cidade, tá? Nós tivemos registrado aqui em Nossa Mineiros uma ocorrência e alguns estelionatos também, viu? Nós tivemos alguns por aí. Nós tivemos um estelionato contado da seguinte forma, onde a vítima compareceu à delegacia de polícia, ela relata que viu um anúncio aí de alguém que não iria mais construir e estaria vendendo, né, tijolos. A vítima entrou em contato aí com esse autor, né, publicou o anúncio, que publicou o anúncio, e os dois então, né, foram até o estabelecimento onde ele havia feito a compra aí dos tijolos e lá, né, foi feita ali a negociação, né, lá e saiu lá de dentro, o rapaz pagou aí o cara que estava vendendo os tijolos e aí passaram os trinta dias de prazo de entrega aí do material, o rapaz não recebeu esse material e foi até a empresa. Falou, ó, não entregamos porque o cara que você comprou os tijolos aí não pagou não. E aí pronto, ficou sem os tijolos até agora e sem o dinheiro também. Meu pai. Ele não comprou diretamente com a empresa, comprou aí de um terceiro. Um atravessador. Um atravessador que chegaram aí lá na empresa, né, fazer a compra. Não, eu compro lá pra você, coisa e tal. A da credibilidade. Aham, e aí não, não concretizou, não pagou. Muito provavelmente tenha feito tudo de caso pensado, né. Ah, com certeza. De má fé mesmo. E assim, o mais importante não fez, foi pagar, né. Tivemos ainda uma outra ameaça também registrada, onde a vítima, ela procurou a delegacia informando que ela tem uma residência em determinado local aqui na cidade de Mineiros. Tem um vizinho, ela tá querendo construir um muro. Foi detectado que a cerca que hoje existe, ela está avançando cerca de dois metros pra dentro do seu terreno. E ela, né, chamou o proprietário desse terreno pra ali entrar em acordo, né, pra voltar à metragem normal. E aí, começou o problema. Começou a confusão. É, porque o homem chegou a ameaçá-la, né, dizendo que se a cerca for mudada de lugar, né, ela terá problemas e tudo mais. Ela, então, procurou a delegacia de polícia, também um advogado, pra tentar verificar aí essa situação de limites de terrenos aí. Também tivemos ainda um outro furto, onde a vítima, ela procurou a delegacia, que a sua residência, na sua residência, foram furtados setecentos reais, e foi furtada também uma carteira, contendo toda a documentação, e duzentos reais em dinheiro, né. Não houve arrombamento em hipótese alguma, de acordo aí com o que foi registrado. No dia quatorze, foi furtado aí esses setecentos reais, e no dia de ontem, né, a carteira com mais duzentos reais. Tem alguém tendo acesso livre à sua casa, só gostaria de dizer isso. É, eu sou um sócio. Tenho, se não tem arrombamento, não tem nada, alguém tem a chave, ou é alguém que frequenta a sua residência. Exatamente. Então, fique esperto aí, de orelha em pé. Ainda tivemos um outro furto, esse foi de maquinários, também ferramentas, seis plataformas de andame, quatro latas de tintas, né, galão de dezoito litros de tiner, vinte metros de extensão, e alguns outros objetos, onde a vítima aqui relatou, né, que entrou somente uma pessoa com uma moto aí na obra, no dia dez, e levou aí seis plataformas de andame, e no dia doze, né, dois homens com a mesma moto furtaram os outros objetos. O pessoal estava indo lá no setor Nossa Senhora de Fátima, o pessoal estava indo, então, fazer coleta, é igual coletar ovo de galinha, né? É, literalmente. Vai num dia, né, espera botar de novo, vai e faz outra colheita. Uai, dava fácil desse jeito, né? Ele procurou a delegacia de polícia, então, pra registrar. Ainda tivemos um outro estelionato, esse daqui foi o seguinte, a vítima, ela procurou a delegacia de polícia, informando que uma pessoa se passou por seu filho, dizendo que queria comprar aí um celular, que estava pedindo aí pra vítima pagar o telefone. no qual, né, era o valor de dois mil novecentos e oitenta reais. É, pediu pra transferir aí o Pix pra uma conta e tal, e que depois, passado algum tempo, né, é, ela então pagou, mas o autor diz que mudaria de ideia, e que queria agora, um iPhone 14, ainda se passando pelo filho da mulher. como a mãe aqui não tinha crédito suficiente pra fazer a transferência, ela pediu aí pra cunhada transferir aí o valor de mais mil e quatrocentos reais para uma conta de uma outra pessoa, já não era mais da primeira pessoa. É, e aí, né, depois ligou para o filho, né, por outro número de telefone, e acabou descobrindo que era golpe, que não existia, é, nem mesmo celular vendido aí. antes de conseguir conversar com o filho, é, o autor já havia entrado em contato aí com ela, continuando se passando pelo filho, falou que queria que ela fizesse aí uma transferência, né, pra comprar um relógio. Como ela não tinha mais o, o dinheiro aí na conta, pediu pra uma amiga, é, o valor, né, de mil quatrocentos e cinquenta reais. Nossa, ainda pegou o dinheiro emprestado. Dois, né, um com cunhado e com amiga, aí, pra fazer a supostas vontades do filho aí. E aí, né, descobriu tratar-se de um golpe, que na realidade não tinha telefone pra ser comprado, e muito menos relógio aí. Então foi registrado. Certamente queria o relógio aí do, do iPhone, né, o Marte Watch, pra ficar tudo bonitinho. E aí já viu, né, mais um golpe. Também tivemos ainda uma outra de estelionato, o seguinte, esse daqui, pelo que eu entendi da ocorrência, foi uma negociação que foi bagunçando, bagunçando, virando uma bola de neve, o montante aí é de duzentos e quinze mil reais, né, nessa, nessa confusão aí. Seria um? Duzentos e quinze mil reais. Seria um desacordo comercial? Exatamente. Folhas de cheque começaram a voltar, né, deram as folhas de cheque como garantia, aí nesse negócio, depois ofertou aí uma residência, essa residência tá em nome de outra pessoa, e uma confusão danada. A procurou a delegacia de polícia pra tentar, né, ver se esclarece um pouco aí essa penumbra, né, pra saber se tem um um jeito de solucionar esse problema aí, pro prejuízo ser menor, né, assim, é registrado na delegacia aqui da nossa Mineiros. Também tivemos ainda, é, foi um furto, esse daqui foi o seguinte, a vítima, ela procurou a delegacia, ela comunicando que ela é beneficiária, né, de uma aposentadoria, inclusive o Luas, que é um auxílio a idosos, recebe através de uma agência, e, e fez aí um empréstimo, um consignado no valor de 15 mil, gastou cinco, e na data do dia 14, foi até, a, uma empresa, é, onde, tomaram o seu cartão, fizeram negociações, em sua conta. O proprietário, né, aí do local, ainda tomou seu aparelho, telefone, celular, né, e havia aí, dez mil seiscentos e noventa e cinco reais, e hoje, apenas sessenta e um reais, negativos. avanços. Ah, aqui, né, é um furto, realmente, mas, ou seja, o pessoal pegou o cartão, aí, do aposentado, né, e fez as negociações, não sei se o aposentado contou que tinha esse dinheiro por lá, mas foram lá e fizeram um rapa, ainda deixaram negativo a conta dele, em sessenta e um reais, e aquele empréstimo que ele fez, já era, né, e aí, também tivemos um outro estelionato, foi o seguinte, no dia dezesseis, por volta de dez e quarenta, conta a vítima, que a mãe ligou avisando, que um número estava se passando por ele, né, pedindo dinheiro, ao mesmo tempo, não entrou em contato com a irmã, pedindo dinheiro, o número está alterando as fotos do perfil dele, colocando fotos aí de pessoas, para dar golpes nos familiares, e aí ele procurou a delegacia de polícia, ou seja, o pessoal tem acesso, eu acredito que seja em grupos de WhatsApp, porque tem muita gente que tem muito grupo, e aí, você não sabe quem está nesses grupos, principalmente, né, grupos aí, entre aspas, de notícias, né, que na realidade não produzem notícias, produzem, é, só informações, o tal do procede, né, e aí, ali você não sabe quem está, né, quem está naquele negócio, você não conhece todo mundo ali, e aí o camarada rouba a sua foto, não sei como aí, de algum motivo, tem o contato de alguns irmãos, e parentes, e tudo mais, e acaba, ó, só mandando ali, tentando pescar alguma vítima. É, acontece também por meio do e-mail, né, eles hackeiam o e-mail da pessoa, e como tem algumas pessoas que ativam aquela função, de sincronizar os contatos, no e-mail, ali por meio daquele e-mail, tem, tem acesso aos seus contatos, né, e ali, se você salva ali como mãe, né, pai, então ele já, já sabe quem que é quem, e já vai direto naquelas pessoas, pode, é uma possibilidade, né. agora sete horas quarenta e quatro, tivemos aqui uma ameaça também, uma difamação, pelo que foi relatado aqui, uma briga de casal, envolvendo aí, as supostas traições, e uma briga envolvendo, a suposta atual aí, do ex, enfim, foi uma confusão, gerou ameaças, né, e ela procurou a delegacia de polícia, para fazer o registro dessa ocorrência. Ainda também, tivemos uma outra ameaça, essa também envolvendo aí, casos de família, pelo que consta por aqui, um ex, né, ameaçando aí, um suposto atual, de que se, ele encontrar, né, este rapaz aí, com a sua ex-companheira, as coisas não iriam ficar bem, dando aquele tom de ameaça, a delegacia também foi acionada, para, verificar, essa ocorrência, ocorrência, essas ameaças também. Então, como eu disse, tirando aí, os fatos dos, dos golpes, né, que foram muitos registrados, até mais, casos de família, nessas últimas 24 horas. Tomou conta aí, das ocorrências. Tomou conta. As ocorrências hoje, elas foram divididas, nesses dois grupos, né, casos de confusões, né, familiares, ali de, né, de desacordos comerciais, e os golpes, realmente, os estelionatos. Agora, sete horas, quarenta e cinco, vamos girando. Jornal Virgivali, a voz do cidadão. A voz do cidadão, trazendo por aqui, ontem, nós estávamos aí, com um problema no aplicativo, né, porque, constantemente, atualizações são feitas, e a empresa, né, que gera aí, o nosso aplicativo, ela fez uma atualização, e, contia aí, um bug, um defeito, aí, nessa atualização, né, o que fez com que não abrissem alguns aparelhos celulares. Mas, o problema foi solucionado ontem, a empresa foi, eh, informada aí, de que estava acontecendo esse erro, né, e agora, já está funcionando, normalmente, o nosso aplicativo, tá? Ah, muito bom, vamos lá, trazendo mais notícias, eh, pessoal, tá pedindo, meio fio na SP20, lá no Parque São José, né, foi feito o asfalto, e agora querem, eh, o meio fio também. Ontem, ainda, pessoal falando da Avenida Coqueiros, né, fazer lombadas, como aquela ali do shopping, né, obriga a diminuir a velocidade, tudo mais. Há uma ideia aí do cidadão, tá? Ah, pessoal, tá dizendo o seguinte, ah, esse daqui é um desaparecimento, só que eu preciso, eh, verificar, é um desaparecimento que a pessoa tá dizendo aqui, que tenha, né, aí um cidadão desaparecido aqui na cidade de Mineiros, só que a história contada, né, até agora ela não, não, não diz a firma, né, essa pessoa, eh, que está procurando a outra, que esse cidadão veio trabalhar aqui em Mineiros, e aí não deu certo, né, foi levado até a, a estação rodoviária, e de lá não foi visto mais, né, aí algumas informações desencontradas, e a pessoa que está procurando desesperada ali, né, a gente precisa colher mais dados, eh, até agora, ah, não foi feito nenhum registro aí de desaparecimento dele na delegacia, pelo menos, não consta aí nos boletins de ocorrências, tá? Ah, pessoal morador ali do Parque do Cedro, a rua onde eu moro tá muito escura, é a rua C9, Parque do Cedro, é toda a extensão ali sem iluminação, rua C9, lá no Parque do Cedro, tá? O pessoal pedindo aí então, coloque a iluminação por lá. Ah, que mais, ah, o sofrimento que estamos passando, né, é, cadê, deixa eu ver aqui o que que é, mandou um vídeo, né, vamos ver o vídeo aqui, a rua 15, abaixo de setor Alcira de Resende, ah, o pessoal tá contando ali, né, que tem, é, uma, uma manilha, né, que tá descendo ali uma água, e formando um poço ali, na rua 15, no setor Alcira de Resende, essa água formou tipo um poço, né, uma água ali de esgoto, e aí o pessoal tá pedindo solução, o quanto antes ali, né, essa, então é na rua 15, setor Alcira de Resende, bem no final dela, tá desaguando em cima de um terreno lá, e muita água, tá? Ah, a pessoal tá dizendo aqui, é, aonde me passa o endereço aí, dessa, dessa falta de água aí, por gentileza, tá? É, tem que ter um endereço aí pra mim, ok? A pessoal tá dizendo que na rotatória ali da Perdigão, tem alguns buracos, aí já é a, a Goinfra, agora, né, a Goinfra do Estado, ela é quem cuida aí, dessa, dessa rodovia, né? Outro cidadão mandando golpe aqui, também, dizendo assim, você está prestes a receber um dinheiro, mas precisa, de alguma verificação de link, para que a minha empresa saiba, que não sou eu quem está coletando esse dinheiro, e tal, e tal, é uma mentira, caiada que esse povo apronta, né, rapaz? mandando dinheiro do nada, assim, você começa a receber dinheiro, né? Divinamente, o dinheiro começa a brotar, ó, daqui a pouco começa a cair do céu. É, e o pessoal tentando aí, então, é, tirar dinheiro aí, do cidadão inocente. Troca de lâmpadas, na rua vinte e dois, número dezesseis, setor São João. Troca de lâmpadas, rua vinte e dois, número dezesseis, ali no setor São João. É, o pessoal está pedindo máquinas, lá na região do Cateto, né? A Monte Alto, a, lá na, já foi até na Ponte João Avelino, umas quatro vezes, e para lá não pula. O pessoal está pedindo aí, para dar uma ajeitada, nessa estrada aí, tá? Portelândia também está com problema aí, de água, lá por lá é a Saniago, né? É, gerida pelo governo do estado, e nunca avisa quando vai faldar, complicado. Troca de lâmpadas, na rua em Grácia, Lima Vilela, quadra dez, lote quatro, setor Cruvinel. Rua em Grácia, quadra dez, lote quatro, ali no Cruvinel, o pessoal pedindo essa troca de lâmpadas, por lá. Ah, bom dia, Jota, lombada é coisa antiga, né? Precisa de sinaleiro, e regulador de velocidade também, tá? Ah, o pessoal está aí, né? Um querendo a lombada, o outro querendo a lambada, e aí vai. E, pessoal, ambos querendo a mesma coisa, um controle de velocidade, ali na Avenida Coqueiros. O que mais que temos por aqui? Ah, o pessoal está dizendo assim, tem veículo descarregando, né? No meio da rua, Jota. Ah, o pessoal então está fazendo essa reclamação, setor Cidade Nova, né? O que atrapalha realmente o trânsito aí, vou enviar para o pessoal, tá? Bom dia, Jota, recebi mensagem, dizendo que faltará energia hoje, dia dezoito do dez, período vespertino, né? Será que é verdade ou mito? Ah, bom, nós não recebemos aqui a, me passa o endereço aí, por gentileza. Ah, é na região de João Avelino, já vi a foda aqui, na região de João Avelino. Pois então, esse aviso, geralmente ele é enviado, né? Eles são enviados aí para as pessoas que têm, ali é o sequencial daquele número, né? Da unidade consumidora, ou seja, a região de João Avelino, tem uma sequência aí de numeração, né? Se vai faltar nessa região, é enviado. Agora, para quem não mora nessa região, não recebe aí a tal mensagem, tá? Eu não recebi, eu não consigo te falar. Para nós aqui, não foi informada essa falta de energia. também pessoal lá da SP, setor São Pedro, SP dezenove, pedindo aí também o meio fio por lá, o período de chuva se aproxima, o pessoal tá com medo da enxurrada, levar ali o asfalto embora, tá? Ah, troca de lâmpadas, ah, também, deixa eu ver aqui o endereço, tirou foto da placa, na rua Rio Meia Ponte, esquina com a rua Babilônia, quadra vinte e oito, lote vinte e um, Lino Santa Maria. Pessoal também guardando essa, essa reposição de lâmpadas por lá, tá? É, muito bom, deixa eu ver aqui, bom dia ao pessoal do asfalto, será que vai fazer calçada também, né? Ah, bom, acredito, isso aí depende muito do, do serviço que foi contratado, em alguns setores, é, teve aí, o, a, o, a calçada sendo feita, e outros não, tá? Então, isso depende bastante aí do, do serviço contratado, eu não sei, é, qual é o seu local aí, né? De, de, de asfalto, se a empresa tá ou não, é, contratada pra fazer, a, o calçamento aí também, tá? É, gostaria de saber o motivo da Equatorial dar como finalizado um protocolo que nem teve início. É, é, acontece, 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 é, é, uma, protocolo aberto dia dezessete, vinte e um e quarenta e dois, encerrado dia dezessete, vinte e um e quarenta e dois e quarenta e nove, situação concluída. Ó, é rapidinho, rapaz, a menina mandou outro protocolo aberto às dez e cinquenta e um e vinte e seis, aí a mensagem foi e voltou, dez e cinquenta e um e vinte e seis da mesma hora, também situação concluída. É rápido, né? Estão ágeis. Ligeiro como um flash. No mínimo deve ser uma falha no sistema, né? Porque não foi concluído, né? Uma falha no sistema aí. Quarenta e poucos segundos aí, não tem como. Não, não deu, deu o mesmo segundo aqui, vinte e um e quarenta e dois e quarenta e nove, deu início, vinte e um e quarenta e dois e quarenta e nove, situação concluída. É falha no sistema. É o próprio sistema, exatamente. Sete e cinquenta e quatro. A notícia em primeira mão, Jornal Verde Vale. Bom dia, senhor Wesley. Bom dia, bom dia pra você, bom dia também pra Daliana, pra todos os nossos ouvintes que mais uma vez nos deram o prazer da sua audiência, venha ser conosco nesta manhã, né? Lembrando pra você que neste sábado a Pastoral da Moradia vai estar construindo mais uma casa e convido a você que é simpatizante aí desse projeto, né? Pra que você possa participar efetivamente da construção, da edificação de mais esse lar. No sábado, a partir das sete horas da manhã, o pessoal já vai estar construindo essa casa. Então, se você quer doar a sua mão de obra, se você quer doar materiais para a construção dessa casa, você pode fazê-lo a partir das sete horas da manhã. Tenham todos uma ótima quarta-feira. A gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir. Sr. Peterson Felizardo, tá mandando os parabéns pro senhor aí atrasado. Muito obrigado. Bom dia, Daliana. Bom dia, Jota, Wesley. Bom dia pra todo mundo, né? Que participou conosco aqui no Jornal Verde Vale, aqui na Voz do Cidadão. A gente deseja uma ótima quarta-feira pra você e voltamos na amanhã, quinta-feira. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.